E aí, pessoal? Olha o que estamos preparando hoje. Uma grande surpresa. Uma grande surpresa. Mostra aí o currículo que você trouxe. Pra que esse currículo? Pra arrumar um trabalho que eu vi na internet de Pileliu. Mas que trabalho é isso, André? André, que trabalho é isso? Que trabalho é esse? É porque um anúncio, né, que era filho... É bom esperar aí pra tu ir logo não, pra ele não ouvir o roncador do carro. Ela viu um anúncio na internet sobre o cabaré de Pileliu, né? E aí ela vai arrumar um emprego lá. Vai conseguir, com certeza, porque ela é show. Vou conseguir, sim. E tu lhe vai dar um emprego assim, de cara. É, então, pessoal, a gente vai fazer uma entrolagem aqui. Aí a gente trouxe o Neto aqui pra fazer um vídeo hoje. E a gente vai fazer uma entrolagem no Pileliu, dizendo que a gente trouxe... Não que a gente trouxe, não, né? Ele vai dizer que achou um anúncio na internet, igual a gente tá falando aqui. Dizendo que o Pileliu tá precisando, né? De uma funcionária pra trabalhar no cabaré dele. É, isso é o novo estúdio. Aí você vai dizer, né, as qualidades que tem. Aí vai mostrar o currículo, né? Ele não vai saber nem ler, mas vai mostrar o currículo. Aí você vai e diz que vai fazer o test drive com ele. Entendeu? Aí eu acho que ele não sabe nem o que é test drive. Mas você fala... Aí você explica o que é test drive, né? Ela vai mostrar ele, né? Vai chamar ele pra mostrar. Chama ele pra dentro da casa. Puxa ele. Se ele não for, você dá o seu jeito. Dê um cheiro nele, dê um abraço nele. Deixa ele doido mesmo. É bom dar um abraço, um cheiro. Dar um cheiro no pescoço que ele deve gostar. Deixar logo a marca. Então, André, a gente deve fazer o seguinte. A gente já tá aqui, ó. A gente já tá aqui, perto do terreno dele. É só entrar naquela ruzinha ali. Aí, André, a gente fala o seguinte. Tu vai primeiro pra tapear. Pra tapear ele. Não sei se ele já vai tá dentro ou vai tá fora. Qualquer coisa, eu prendo ele em alguma coisa. Não, você inventa alguma coisa pra ele não ver eu chegando. A gente vai ver. Você prende pra ele não ver eu chegando. Aí a gente vai sair agora. Aí, por último, você vai. Que eu vou primeiro só pra tentar ao máximo me esconder. Entendeu? Vamos adiantar. Tu vai na frente, mas eu vou... A gente vai esperando, né? Mas vamos dar a DC também, hein? Vamos dar a DC também? Pode, é. Bora. Vamos adiantar. Agora eu quero saber quem quiser vir pro Cabalha de Pelio. Eu já tenho uma funcionária já. Se inscreve aí. Vem, André. Pode vir. André, a gente vai ficar aqui no cantinho do muro. Eu e o Neto. Aí a gente encosta aqui e tu vai andando, ó. Aí eu vou filmar aqui pra ver o que tu tá fazendo. Fica atrás. Fica atrás de mim, tá? Fica atrás. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. 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 Lá, lá.